Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela virgininha só você... Aquela virgininha só você... Eu saio e ver e beijo Se for preciso, até perfeito com outra pessoa Pra te esquecer E mais um momento em a seguir Saber que não resolve nada Pensar em uma pessoa certa E fazer a dor com a irmã Oh, minha delicinha, volta pra vida minha 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 Tchau, papai Valeu, valeu, tchau, tchau